Qual o nome da sua mãe? É Daniela, Tatiana, Irene, Nita, Márcia, Gisele, Joyce, Beatriz, Valeria, Priscila. Muito bem. Então, para as mamães, a música é Livre Estou. A neve branca brilhando no chão, sem pecadas pra seguir. Um reino de isolamento, e a rainha está aqui. A tempestade vem chegando, e já não sei. Não consegui conter, bem que eu tentei. Não podem vir, não podem ver, sempre a boa menina deve ser. E cobrir, não sentir, nunca saberão. Livre Estou, Livre Estou, Não posso mais segurar. Livre Estou, Livre Estou, Eu saí pra não voltar. Tempestade vem, o frio não vai mesmo me incomodar. De longe tudo muda, parece ser bem menor. Os medos que me controlavam, não vejo ao meu redor. É hora de experimentar, os meus limites, vou testar. A liberdade veio, enfim, pra mim. Livre Estou, Livre Estou, Como só vou me levantar. Livre Estou, Livre Estou, É tempo de mudar. Livre Estou, É tempo de mudar. O frio não vai mesmo me incomodar